Bom, eu sou o Hulk, o que eu posso fazer com todos esses poderes? Bom, muita coisa, então se você não quer que eu esmague a sua cabeça, já deixa o dedão aí no like, ativa as notificações, se inscreve principalmente e vem comigo! E aí meus queridos sociais, que sejam bem-vindos para mais um vídeo hoje, jogando de terra assim como o Hulk! E nesse momento eu estou aqui com o Bruce Wayne, Bruce Wayne, não, é o Batman Scorpion, estamos aqui com o Banner, porque hoje, nesse momento, eu vou jogar como o cara poderoso, ai, 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 tá tudo bem, vou jogar como o cara poderoso que é o Hulk! Basicamente o Tony Stark, né, que é o Homem de Fel, chamou o Bruce Banner para dar uma olhada lá, para dar uma ajuda nele, que ele está precisando de umas coisas na casa dele, então a gente vai lá, e será que vai ter motivo para a gente virar o Hulk hoje? Bom, tem que vir alguém atacar a gente e tal, eu não sei, talvez sim! Vamos até lá aqui, vou pegar esse cálculo aqui emprestado, opa, peguei emprestado! Esse aqui não é o Mark, alguma coisa assim, sem ser o sobrenome dele, que faz o Hulk dos Vingadores, é o... esse aqui é o Hulk de antigamente, tá ligado? Esse aqui é o cientista lá de antigamente, ai, 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 tá tudo bem! E nós hoje iremos jogar com o novo Hulk, porque o Júlio Neve, né, que é o que faz os mods, fez o Tony Stark, fez todos os mods de poderes que a gente joga, mano, a maioria deles, ele lançou uma versão 3 do Hulk, então tem novos poderes e novos ataques muito doido, e vocês vão curtir, guys, vocês vão curtir! Então vamos lá falar primeiro com o Tony Stark para ver o que ele quer, né, mano? Vamos ver o que o Tony Stark quer! Estamos chegando já aqui na casa do Tony Stark, moleque, olha só, vamos entrar aqui, ó, entrar no Drift! Esse carrozinho aqui do nosso amigão, Bruce Banner, é bonitão, né, Banner? É, isso aqui parece uma Range Rover da vida real, eu sempre me impressiono com a casa do Tony Stark, mano, é realmente absurdamente grande e linda, velho, é muito linda, mano! Vamos pegar, vamos deixar aqui nosso carro na frente para os visitantes, né, eu acho que tem uma nobrista que vai vir arrumar o carro, e vamos entrar aqui já! Temos acesso ao VIP, né, rapaz, temos acesso ao VIP! Olha aqui, ó, Iron Man, eu quero ver onde é que tem uma foto, onde é que o Bruce Banner tá, onde é que o Banner tá! Será que tem alguma foto com o Hulk aqui? Eu acho que ele não se dá muito bem com o Hulk, aqui, ó, o Hulkão, olha lá, olha lá! E aí, vocês que gostam de Vingadores e tal, conhecem todos os personagens? Ó, esse daqui é o Tony Stark, e aquele lá atrás é o Hulkão, lá atrás é o Vizio, nossa, tem muito personagem aqui! Olha o prédio que tem lá longe, galera, será que é o prédio que eu tô pensando? É sim, mano, ó! Olha lá, galera, é o prédio dos Vingadores! Até hoje eu não sei por que tem esse A ali, véi! Deve ser A de Iron Man, mano, certeza! Galera fala que é de Avenger, mas não sei o que tem a ver, não! Cadê agora o Tony? Ó, um pianão, mano, eu vou jogar um pianão aqui! Vou tocar um pianão! Esse piano aqui no episódio do Homem de Ferro, que estranha a casa dele, esse piano vai descendo de andar e andar, mano! Destrói tudo, coitado! Meu Deus do céu! Ah, o Tony Stark ali, mano! Agora se... Nossa, Tony Stark tá segurando uma AK-47, mas tá bom, hein, véi! Que legal, véi! Esse aqui é o traje de teste dele, né? Quando ele vai lá embaixo testar as armaduras e tal Bruce, eu chamei você de urgência porque recebi ameaças de drone que irão invadir a minha casa E não tem nenhum vingador disponível! Vai ser só eu e você! Eu preciso da sua ajuda! Eita, lasqueira! É hora de virar o herói! Deixa com o pai, Homem de Ferro! Deixa com o pai! Cara, vou invadir a casa do Tony Stark! Vai dar ruim! Beleza, guys! O Tony Stark já pegou a armadura dele e tá lá fora! Agora é hora de a gente ficar bravão! Fica bravo, Bruce! Ô, Bruce! Eita! O pistola não vai dar certo, não! Você! É bom você ficar bravo! Eu sou bravo, Bruce! Meu Deus do céu! Ai, caramba! Fica bravo, fica bravo, fica bravo! Agora sim, Bruce! Era esse Bruce que eu queria! Caraca, maluco! Tamo como Hulk! Agora vamos ver se a gente ganha essa parada aqui! Vai ter uma guerra! Vamos lá! Eita, lasqueira! Homem de Ferro, eu preciso de uma ajuda, tá? Eu preciso de uma ajuda, Homem de Ferro! Deixa comigo! Toma! 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 O Deus não destrói, não? Ele destruiu! Caramba! Vem pra água! Beleza? Aparecer! Vem! Toma! Nossa, eu vou acabar com a casa do Tony Stark assim, velho! Mas não importa, quando o Hulk tá bravo, ele não percebe que ele faz merda e tal! Toma! Caramba! Acaba com isso! Sai daqui, seu drone de bosta! Vem, vem, vem! Vamos ver os poderes que a gente tem! Tá, a gente tem que jogar pedras, Atomic... Ah, isso aqui é legal! Vem aqui, me dá um abraço! Pou! Mais um abraço! Toma! Mais um! Nossa senhora! Estolou! Ficou bravo ele! Aí, abraça ele, abraça, 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 abraça! Toma! Já era mais um drone destruído, moleque! É, galera! Destruímos! Caramba, tem mais um drone indo embora, velho! Eu não vou deixar fugir, não! Lá longe, ó! Ai, que o Hulk vai deixar esse drone fugir! O Hulk tá bravo, moleque! Quando o Hulk tá bravo... Eita, meu Deus, fui pra água! Nossa, que é péssimo de ter vindo, velho! Nossa, eu tenho medo do céu no GTAzinho! Eu tô com medo, eu vou me tentar transportar! Ok, agora se ela tem um drone indo embora lá longe, mano! Ai, eu acho que eu não consigo que eu saquei o drone! Mas o Hulk tá bravo, velho! Beleza, vai, 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 vai! Hulk, tenta alcançar! Vai! Toma! Caraca, destruiu o drone! É, mano, com o Hulk não tem brincadeira não, velho! Tá lasqueira! Pronto, ajudamos o Tony Stark! Ajudamos o Tony Stark, moleque! Vamos lá! Agora, vamos pro meio da cidade! Olá, meu senhor! Eu sou o Hulk, poderia meditar ao seu lado? É isso aí, muito obrigado! Vamos curtir o solzinho, né, galera? O Hulk precisa pegar um bronzeado, ele tá muito verde! Oi, gatinha! Quer ver a dança do Hulk? Olha, fica de olho! Tuts, 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 tuts! Aqui é o Hulk seduzente! Vai, vai! Olha o Hulk com os mússos dele! Não gosta de um cara másculo, musculoso? Eu sou o Bruce, tá? Ui! Hulk deu uma levantadinha ali! Hã? Charme, hein, velho? Gostou, minha senhora? Gostou? Não, não, não dá pra bater não, Hulk! Ei, não me xinga não! Vacelona! Eu falei pra não me xingar! Toma! Me derrubaram aqui! Merda! Aqui, agora o Hulk ficou bravo! Vem aqui, minha senhora! Vai nadar! Não! Merda! Fiz o botão errado! Vai nadar! Foi! Ah, vai nadar! Que fofinha! Para, Matt Co! Tem uma mulher se afogando! Vai ajudar ela! Ih, ele deixou cair a carteira dele! Droga! Coitado, perdeu a carteira! Galera, ó, se liga, a gente tem várias formas de... Eita, meu Deus, isso aqui é pesado! Olha isso! Meu Deus do céu! Tem mais aqui uma forma de finalização! Meu Deus do céu, você corta o cara no meio! E tem outra que é smash on the ground! Muito massa! São os novos poderes! Tem muitos novos poderes aqui, muitas novas animações! Vamos pegar aqui, vamos ver isso aqui, ó! Não, essa mulher de boa não tá fazendo nada! Vai pra pra praia! Matei a polícia vindo pra cima da gente? Eu não fiz nada pra polícia vir atrás de mim! Policial! Voe! Tome! Pronto, vou mesmo! Agora deixa eu pegar o senhor aqui, ó! Vai no seu amiguinho! Toma! Caraca, eu posso bater as pessoas com o policial! Que doido, ó, ó! Pou! Quem mais, quem mais, quem mais? Cara, essas novas animações do Hulk estão muito boas, hein, Júlio? Mano, eu sou braba! Júlio que fez esse mod! Vem! Toma! Bati com o seu amiguinho agora! Toma! Vai abraçadadinho, abraçadadinho! A nova palavra! Policial, eu quero você aqui! E eu quero você também! Eu quero os dois! Fazer... O amofadinho de pessoa! Vamos colocar todo mundo aqui, ó! Pra fazer pãozinho! Tô amassando o pãozinho! Beleza! Agora eu jogo o pãozinho, ó! Joguei outro pãozinho também! Tá pego! Desvi de um míssil? Você não vai jogar esse míssil em mim, né, vacilão? Beleza! Ele jogou o míssil em mim, galera! Pega de volta, então! Toma! Caraca, eu quis... Eita! Pegou o Hulk pistol, ó! Sai daqui! Eu não gosto desse carro aqui, não! O cara morreu só de constar em mim, mano! Ah, não, morreu não! Toma! Pisa! Pisa! Eita! Pisa! Tome! Tome! Nossa, que quanta agressividade o Hulk! Deixa eu ver os novos poderes aqui! Isso aqui é legal! Eita, meu Deus! Tá, eu cortei o cara no meio! Mas, pra ele ter cortado o mesmo, teria que ter um outro modzinho, mas ele é muito violento daí! Vamos ver aqui, ó! Tem o final também que a gente... Ai, meu Deus! Ok, guys! Agora sim! Vamos pegar esse cara aqui, ó! Não, esse cara tá passando de boa! Só vou levar ele pra água, vai pra água! Agora eu quero saber dos policiais malvados que tão tentando bater em mim e eu não sei porquê! Ó, esse helicóptero, por exemplo, olha o novo poder dele! Olha que massa! Toma! Nossa, voou! E também, ó! Ó, calma aí! O helicóptero vai pra Narnia! Pulou! Bateu! Foi pra Narnia, moleque! Eita, lasqueira! Vem aqui, policial! Vai pra água também, policial! Sei que vocês gostam de praia! Ah, você não foi pra água ou você não? Então, toma! Opa, botão errado! Vem aqui de novo! Agora sim! Não! Isso! Eita! Ficou sem cabeça! Meu Deus do céu! Calma aqui! Calma! Calma! Nossa, o cara se explodiu! Legal! Esse daí, esse policial ficou tão estressado que eu sei cabeça, hein, mano! Tá sem cabeça pra situação! Os policiais atirando, mas que anta! Primeira vez que eles encostam no RPG, eu acho! Vem, vem! Próximo aqui, ó! Toma! Quem tá descendo pessoa aí, hein? Não vai descer ninguém! Vai descer da mesma maneira, então! Tome! Quem mais tá descendo? Tome! Eita, pegue! Explodiu tudo! Caraca! Eu fiz o míssel ricochetear! Olha que doido, ó! O cara lançou o míssel em mim e recocheteou! Quem tá lançando o míssel em mim? Atira, vai! Beleza, obrigado! Agora toma! Coloca aqui, ó! Pum! Vamos explodir o policial! Caraca! Vai, joga de novo, joga de novo! Adorei o míssel! Joga! Joga! Vai! Beleza, que foi legal! Toma! De volta, vacilão! Que? Ai! Vai, joga de novo! Vamos ver! Vamos ver se não segura isso daí! Vai! Jogar dentro de você agora, vacilão! Vem aqui! Vem aqui! Vem, vem, vem! Toma! O que tem a cabeça do policial? Meu Deus do céu! Meu Deus, o policial tá sem cabeça agora! Caramba, que agressividade! Vai! Já era! Esse aqui já era também! Caraca! Não tem como vencer do Hulk, mano! Vai, joga bomba! Joga bomba! Nossa, quase acertou, mano! Não gostei disso daí! Beleza, tome! Pega de volta! Vai, vai, vai! Volei, volei! Joga que eu pego que eu jogo de volta! Vamos lá, volei! Batata quente, quente, quente! Queimou! Vamos lá, de novo! Quente, quente, quente! Não tem... Cadê os policiais? Quente, 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 quente! Queimou! Não queimou a batata quente! Ó, agora o poder de bater as palmas tá mais forte também! Dá uma olhada! Pô! Velicóptero, deixa eu bater palma pra você, vai! Pô! Não consegui! De novo! 3, 2, 1, bater palma! Pô! Tá bem, tá bem ainda! Pera, eu tô gostando desse policial não, mano! Será que ele gosta de pedra? Pega a pedra, policial! Toma! Olha que doido, moleque! Já era! Muito forte, mano! O Hulk tá muito forte, na moral! O Hulk tá muito forte! Eu quero minha pedra de novo, vai! Pega a minha pedra! Olha que doido! Ó, tem uns criminosos aqui, mano! Vocês tão roubando alguém? Toma, pedrada! Vem aqui! Sai! Caraca! Aqui é criminoso mesmo, mano! É do negócio do homem de ferro! Do homem de ferro não, do Spiderman! Vem! Esmaga a galera aqui e joga a pedrinha! Ai! Vamos ver onde é que vocês batem forte aqui! Para de me bater, mano! Tá doido? Batendo um Hulk assim, esmaga, 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 esmaga! O Hulk esmaga! Caraca! Que bravo! Fiquei agressivo! Agressivei mesmo! Toma! Vai, merda! Vem mais aqui! Eita! O cara acertou o RPG no amiguinho! Vem aqui, vacilão! Vou te cortar em dois, moleque! Vai! Pô! Vou cortei em dois! Meu Deus, que agressividade! Mas tá certo! Isso aqui é bandido, ó! Ó, não joga esse RPG em mim, não, vacilão! Ai! Deixa eu ver aqui! Nossa, o Cosme acertou! Péssima ideia, hein! Toma de volta, vacilão! Tá vivo ainda! Esse cara é brabo, hein! Vai, joga de novo! Vamos! Bora, joga! Vamos ver se é bom mesmo! Vamos ver se tu é brabo de verdade! Vai! Não vai jogar, não, então... Tá merda, na real! Deixa eu jogar ele! Hulk is my god! Já era! Muito doido, mano! Cê é doido, doido! Já está se dando like, que é só no canal do Scorpion, pra ver esse tipo de coisa doida, doida! Olha só! Ah, tem mais poderes aqui, ó! Ah, o Atomic Blast! Isso aqui é massa! Na versão anterior desse Atomic aqui, ele juntava o poder e fazia... E pá, batia no chão! Agora ele junta e abre, mano! Vamos ver se tá mais forte ou não! Pronto! Uma legião de carros! Vamos ver isso aqui, ó! Habilita o poder, habilita! Tô juntando força, juntando força, juntando força... Vai! Ih, não foi! Força, força, força! Vai! Não foi de novo! Ah, agora foi! Vai! Tá! Pega! Legal! Ah, eu falei errado! Tá aqui, ó! Atomic Slend! Esse aqui é o novo poder, na real! Aquela que junta a força e bate no chão ainda tá aqui, ó! Olha aqui, ó! 3, 2, 1... Tá! Pega! Caraca, isso aqui é muito forte, bicho, ó! Juntar aqui a força, vai! Ó! Caraca! Isso aqui eu acho que é o mais forte que tem! Que doideira, mano! Vem com o Scorpion! Vem com o Hulk, aliás! Toma! Caraca! Tô batendo o policial no ar ainda! Tá muito doido hoje esses poderes, hein? Tá! Que massa, véi! O mais massa pra mim, novo, que lançou é sem dúvida esse aqui, ó! Lançar a pedrinha! Pega a pedrinha e lança! Ih, não acertei! Pare, caminhão! Você não ouviu eu falando pra parar, então... Eu errei! Ah, não vou errar se eu for de frente, né? 3, 2, 1... Merda! Pelo menos acertei! De novo! 3, 2, 1... A pedrinha! Cara, ele pega um pedaço do chão, véi! Que doido! O que que é pedra? Ela preda! Eu falava praia depois que eu era criança! Toma! Caraca! Olha a polícia, olha a polícia! Toma! Cara, que massa! Eu curti demais, véi! Olha o estado que deixou o carrinho! Minha pedra continuou! Coitado! O cara até dormiu no volante! Ficou cansado! Galera! Agora Hulk com armadura de gladiador! Hulk Ragnarok versus o trem! Vou fazer o seguinte! Vou pegar... Jogar pedra! E vou tentar jogar uma pedra no trem primeiro! Vai! Toma! Ah, não destruiu! Vai! Toma! E vamos bater, então! Nossa Senhora! Já destruiu o trem, moleque! Caraca! Cara, foi a vida pra destruir o trem, ó! Ih! Mas não consigo tirar daqui agora? Vai! Ah, consigo sim! Quem que é o pedaço de trem? Pedaço de trem? Toma! Joga o trem neles! Joga o trem nele! O Rucão! É o vagão! Vai! Toma! Nossa! Deu porradão no negócio! Na moral, galera! Curti demais esse modzinho! E vocês, galera? Comenta aí! Deixa o like aí! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Passa no meu Instagram! E lembra que eu faço live no Face todos os dias! Inclusive, a galera da live viu antes esse modzinho muito doido! Muito obrigado, todo mundo que assistiu! Falou! Fui! Tchum! Tchau!